Bom pessoal, vamos começar a aula então. Hoje a gente vai iniciar um período de revisões dos conteúdos que vocês já tiverem visto no decorrer do ano letivo do desafio física. Ainda não terminamos, acredito, todo o conteúdo pertinente, porém vamos começar a intercalar as aulas com algumas revisões. Hoje vamos ter a primeira parte da revisão sobre o conteúdo de ondulatória. E ondulatória, como a gente sabe, envolve ondas, então a pergunta central dessa apresentação vai ser responder o que são as ondas e suas características, classificações e vamos comentar um pouco no final sobre ondas sonoras e um efeito curioso que nós estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia, que é o efeito dopla. Onde a gente pode encontrar ondas na natureza? A gente pode observar, na verdade, em qualquer situação. A nossa interação humana com o meio ambiente, a forma como a gente observa as coisas e também escuta, devido à existência desse fenômeno ondulatório. As águas, a gente pode ver aqui nessa imagem, elas possuem esse comportamento repetitivo e que se propaga conforme a gente faz uma agitação. Isso é uma onda, tá? As ondas do mar também, que os surfistas pegam também, são ondas, só que é um tipo mais complexo de onda. As ondas nas cordas também, quando as pessoas vibram, elas produzindo funções de acordo com a grossura da corda, produzindo diferentes frequências. Os sinais de satélite, os sinais de televisão e celulares. A onda sonora, como eu falei, e a própria luz, ela é um exemplo de onda. Então, visto a grande quantidade de ondas na nossa sociedade, no meio que nós vivemos, é importante a gente estudar esse fenômeno e, portanto, né, é um fenômeno de grande importância para o nosso conhecimento e também desenvolvimento tecnológico, conforme nós vamos ver. Conforme podemos ver. Bom, vamos começar definindo, então, o que é uma onda. De uma forma bem simples, onda é toda a perturbação que ocorre em algum lugar do espaço e a energia envolvida nessa perturbação se propaga, ok? Essa perturbação, ela é propagada por meio de oscilações no meio por onde ela se propaga. Enquanto ela se propaga, ela se propaga devido a certas modificações que ocorrem no meio por onde ela se propaga, no espaço por onde ela se propaga. Aqui nessa imagem a gente pode ver, inclusive, né, um pouco sobre isso. Aqui, nessa linha azul, essa parte azul, a gente pode dizer que isto é uma planície de água, tá? Só que nessa parte da esquerda, dessa linha tracejada, essa linha de água, esse volume de água, está um pouco acima do nível que a gente pode dizer de equilíbrio, ok? Conforme a gente vai para a figurinha de baixo, né, o tempo vai passando e a gente observa que esse volume vai se deslocando pela superfície da água, entendeu? Isso é onda, pessoal. A onda, ela desloca o meio, ela transforma, de certa forma, momentaneamente, o meio pelo qual ela percorre, né, ela oscila este meio e enquanto essa oscilação se propaga, é a onda que está se propagando. Essa figurinha também mostra um caráter muito importante, tá? Não se esqueçam, as ondas transportam apenas, elas propagam apenas energia, mas matéria não, tá? Esse cubozinho aqui, ó, na primeira imagem, ele está no nível da superfície da água em equilíbrio. Conforme a onda passa por ele, ele sobe e continua na superfície da água, em cima da superfície, tá? Ele não é elevado pela onda e a onda também não passa por cima dele. Ele acompanha um movimento de vai e de sobe e desce da coluna da onda. Isso é o que a gente exemplifica. As ondas não transportam matéria. Inclusive, tá? Nessa primeira imagem, esse topozinho de água aqui, essa molécula de água, ela não vai na frente conforme ela passa, tá? Ela só abaixa. E as moléculas de água, consecutivamente, vão subindo e descendo sem se transportarem. Exatamente isso. As ondas não transportam matéria. É só a onda se propagando. Uma energia se propagando, tá bom? Dito isto, a gente pode começar a pensar como diferenciar as ondas. E para isso, a gente tem que, primeiro, observar o que é que tem de semelhante nelas. As ondas estão em todos os lugares da natureza, como a gente exemplificou. Então, quais são as principais características delas para eu definir que ela é, de fato, uma onda? A gente vai comentar aqui, rapidamente, essas grandezas são a amplitude, tá? Ela precisa ter uma amplitude, um comprimento de onda envolvido ao tamanho, um período de ocorrência, uma frequência de ocorrência também, uma medida de tempo, de inverso de tempo, tá? E a velocidade com que essa onda se propaga. Para a gente simplificar o estudo das ondas, a gente cria um modelo bem simples, que a gente chama de onda progressiva, e esse modelo simples e ideal, né? Possui padrões constantes. Esses padrões são constantes, pois essa onda não interage com nada pelo meio, nem com outra onda, nem com outro material. Sendo assim, ela progride, né? Ela continua indo em frente, na direção da sua velocidade, de modo constante, sem mudar. Tudo bem? Então tá, vamos imaginar essa onda e a gente congela ela, tá? Entre aspas. A gente fixa um instante de tempo e observa o que a gente tá, como é que ela vai se portar. Essa imagenzinha aqui demonstra o que eu tô querendo dizer. A gente vai conseguir observar, num instante de onda que a gente congelou, que ela vai ter picos, tá? Altos e baixos, e esses picos que a gente chama de extremo, as partes acima de um eixo que a gente vai selecionar arbitrariamente. Abaixo vão ser os vales, tá? E determinando essas duas grandezas, a gente pode determinar também os nós, tá? Os nós vão ser pontos entre dois extremos, a igual distância entre os dois extremos. E, então, se a gente considerar um eixo imaginário que atravessa cada um dos nós, a gente pode determinar isso aqui como o eixo de equilíbrio. Observe que essa linha vermelha que atravessa todos os nós, né? É o que eu chamo de eixo de equilíbrio. Por que eixo de equilíbrio, pessoal? Porque é o seguinte, a onda, ela tá congelada nesse instante de tempo, né? Mas ela, na sua natureza, ela progrede com o tempo. E se não tivesse uma onda passando por aqui, provavelmente, como essa onda é bem simétrica e constante, o meio continuaria sobre esse eixo. Mas conforme a onda passa, as moléculas desse meio, que estiverem envolvidas aqui, vão se deslocar para uma posição fora de equilíbrio. Mas essa aqui seria o eixo onde ela estaria em equilíbrio se a onda não estivesse propagando por esse meio. Enfim, nós, Cristas e Vales, eixo de equilíbrio, ok. E faltam, então, mais algumas grandezas. A próxima é a amplitude. A amplitude nada mais é do que a distância entre o eixo de equilíbrio e os extremos. Essa distância aqui, tá? A distância mais curta entre o eixo de equilíbrio e os extremos. Isso é o que nós determinamos como a amplitude da onda. Nessa imagem, a gente também pode ver mais uma grandeza, que é esse símbolo aqui, tá? Que a gente chama de lambda. É um símbolo grego. É o símbolo que está relacionado com o comprimento da onda, que a gente vai ver agora. Quando a gente fala numa onda, né? A gente tem que ter em mente que são padrões que se repetem no espaço. Conforme essa energia se propaga, vai haver padrões, tá? E o comprimento de onda é um deles. E a gente define um comprimento de onda entre dois pontos idênticos, tá? Em pulsos adjacentes. Nessa imagem aqui, esse símbolo, né? O lambda, ele mostra aqui o comprimento da onda desta, da imagem, é entre... a distância entre as cristas, tá bom? Aqui a gente também vê isso, ó. A distância entre as cristas, os extremos superiores. Mas a gente também pode ver que a gente pode medir o comprimento de onda a partir da distância entre os vales anteriores. Beleza? Então, será que a gente poderia, né? Nesse caso, imaginar que a distância entre dois nós consecutivos vai ser um comprimento de onda? Não, pessoal, tá? Conforme a imagem, a gente vê na imagem aqui. Quando a gente compara entre os nós, é a distância a cada três nós é o tamanho de um comprimento de onda. Isso porque, né? Esse elemento da onda aqui, que está no eixo de equilíbrio, num momento qualquer posterior, ele estaria subindo, enquanto esse aqui estaria descendo, ou vice-versa. Ou este aqui estaria descendo, este aqui estaria subindo. Ou seja, estes elementos não têm um movimento igual durante o mesmo instante de tempo. Porém, este aqui e este aqui, se esse aqui subisse, esse também subia, beleza? Então, são dois pontos idênticos, só que entre esses dois pontos, né, que vão se comportar, aí surgem outros pontos. Esses outros pontos é o que a gente chama de outro pulso. Esse primeiro comprimento de onda entre três nós sequenciais, a gente define como um pulso de uma onda, um pulso. Um comprimento de onda inteiro entre três nós é um pulso, tá bom? E aí, a partir de outros padrões, a partir desse, determinam outros pulso. É assim sucessivamente. Então, a gente pode começar também a pensar, né, na medida temporal dessa propagação dessa onda. Quando a gente imagina uma onda atravessando o espaço, e ela passando por um determinado ponto, como, por exemplo, se a gente liga um aparelho de som ou um celular e a gente mede quanto tempo demora para a gente começar a ouvir aquele som a uma certa distância da casa ou um pouco mais longe, a gente está querendo determinar o tempo que leva para a onda chegar até ali. Quando a gente faz a onda atravessar um único ponto, a gente quer saber quanto tempo demora para um comprimento de onda inteiro, ou seja, para uma oscilação completa, ou melhor, como eu falei anteriormente, um pulso, o tempo necessário para um pulso, um pulso apenas passar por um ponto, é o tempo que a gente define como um período. O período de uma onda é o tempo para que um pulso atravesse algum ponto no espaço. E esse tempo é medido em segundos, como é de se esperar no sistema internacional de unidades. Definido o período, a gente também pode definir a frequência. O que é a frequência? Como o próprio nome sugere, o quão frequente algo ocorre. É uma quantidade de oscilações, ou seja, quantidade de pulsos que atravessam algum ponto no espaço durante uma unidade de tempo. Quando essa unidade de tempo é em minutos, a gente pode falar de RPM. A unidade é o RPM, rotações por minutos, ou ocorrências por minutos. Porém, em geral, a gente lida com os segundos, que é a medida padrão para o tempo. Então, a frequência, ela é medida em hertz, pois ela é o inverso do período. 1 hertz é igual a 1 sobre 1 segundo. Beleza? A gente trouxe essa imagem aqui para a gente discutir isso aqui um pouquinho melhor. Observem. que a ondulação na parte superior da imagem tem picos, tem extremos muito mais próximos do que a onda que está na imagem abaixo. A primeira coisa que a gente pode pensar é será que isso aqui é o comprimento de onda? Não, pessoal. Sabe por quê? Porque essa distância aqui não é espacial. A gente descobre isso olhando o eixo do gráfico aqui. Deve estar aparecendo o tempo para vocês. Tá bom? Aqui também. Os dois eixos são uma amostra de um gráfico de uma onda se propagando no tempo. Então, a distância entre dois picos aqui não é o comprimento de onda, mas sim o período. A distância entre dois picos. Essas linhas tracejadas vermelhas mostram a distância entre os dois picos da onda de cima. Aqui mostra que essa onda de cima tem um período que está entre as linhas vermelhas bem menor do que o período dessa onda de baixo. Olha só. entre dois picos na onda de baixo a gente vê que o período dela é muito maior do que o período do de cima. Então, se o período dessa aqui é menor, são entre os dois vermelhas, a gente pode supor que olhando a equação 1 sobre uma quantidade pequena e sua quantidade aqui é maior, então, a gente determina que essa onda tem alta frequência, como a gente pode ler aqui em cima. Essa onda de cima possui uma alta frequência. justamente por ela ter uma alta frequência, o período dela vai ser pequeno. Já essa onda que tem baixa frequência, ela possui um grande período. São grandezas inversamente proporcionais umas uma a outra. Definido essas grandezas, a gente, então, pode falar sobre a velocidade com que essa onda se propaga. A velocidade dessa onda é definida de uma forma simples a partir do modelo neutroniano de velocidade. Aquele que a gente compara a distância percorrida por uma pessoa, por exemplo, pelo tempo que ela demora para percorrer aquela distância. O mesmo vale para as ondas, só que nesse caso a gente quer saber sobre os pulsos de ondas. A menor unidade de um, o menor tamanho de uma onda, digamos assim, um pulso é o tamanho de um comprimento de onda. E o período de tempo que esse comprimento de onda atravessa um ponto no espaço é justamente o período. O intervalo de tempo que uma onda passa por um espaço é o período. Então, para a gente descobrir a velocidade de propagação da onda, a gente só precisa dessa distância lambda, que é o comprimento de onda, sobre o período que é o intervalo de tempo para esse comprimento de onda atravessar um espaço. Como o período é o inverso da frequência, a velocidade da onda sempre vai ser o comprimento de onda vezes a frequência desta onda. Tá bom, pessoal? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Geralmente, essa equação é relacionada com a equação fundamental da onda, mas numa versão mais simplificada. Importante, tá? Um detalhe para ressaltar aqui é o seguinte, a velocidade só depende, quer dizer, não só depende, depende principalmente do meio. Por quê? Porque se a gente muda a temperatura, o meio se comporta de uma forma diferente, por exemplo. Mas o que mais influencia na velocidade de uma onda em algum meio é a densidade deste meio, tá bom? Aqui nessa tabela a gente pode observar isso. Observem que quando uma onda se propaga em gases, como o ar, a velocidade é bem baixa. Observem que a temperatura influencia, o ar a 0 graus Celsius a velocidade é a 330. Quando o ar está a 20 graus a velocidade é um pouco maior. Só que isso influencia pouco, continua baixo, 300 por hora aproximadamente. A velocidade do som mais alta que existe nos gases, que é no gás hidrogênio, é menos de 1300. E ainda assim, mesmo sendo bem veloz, é menor do que nos líquidos. Aqui a gente tem exemplo de 4 líquidos também. Na mesma temperatura, a gente observa que eles todos têm mais de 1400 metros por segundo de velocidade. Já nos sólidos, olha lá, quase 5 vezes mais a velocidade de uma onda no hélio. Ou seja, a densidade, quanto mais denso é o material, mais rápido vai ser a velocidade de uma onda. Aqui a gente está falando de um tipo especial de onda, que são as ondas mecânicas. Nesses exemplos. Mas, em geral, isso aqui vale para qualquer onda. a velocidade de propagação depende das configurações do meio. E essas são as características que definem uma onda, tá, pessoal? A amplitude dela, ela precisa ter uma amplitude, ela precisa ter um comprimento de onda, precisa ter uma frequência que está relacionada com o período, e também precisa de uma velocidade de propagação. Tendo isso, a gente define uma onda, e essas são as características principais de todas elas. E agora a gente pode pensar em como diferenciar elas, já que tem tantos tipos diferentes de ondas, né? E aí a gente entra com as classificações. Tem duas principais classificações. Uma é quanto à direção de propagação e outra é quanto ao meio que ela se propaga. O primeiro tipo de ondas que a gente pode definir quanto à direção de propagação são as ondas transversais, que são isso, tá, pessoal? Transversal é uma palavra cujo um sinônimo é perpendicular, tá? Ou seja, a direção que a onda se propaga é perpendicular à direção da oscilação que a originou. A gente sabe, como eu falei pra vocês, que uma onda é uma perturbação, né? A perturbação tem uma origem. A partir dessa origem, as ondas se propagam fazendo oscilar o meio por onde ela se propaga. Aqui nessa imagem a gente consegue observar isso, ó. Nessa primeira linha, todas essas bolinhas aqui, eu vou chamar de moléculas, tá? Todas essas moléculas estão bem alinhadas entre si. Aí, já nesse quadrinho, a primeira molécula aqui já vai estar indo um pouquinho pra esquerda, né? E assim sucessivamente, até que chega no máximo e depois começa a ir pra direita. Tudo bem? Todo mundo percebe essa linha tracejada aqui também, né? Azul. Observem que ela mostra enquanto a parte acima da linha está em equilíbrio, a parte de baixo já tem umas deformações, justamente porque existe uma onda atravessando neste meio. E olha que legal! As moléculas estão oscilando, né? Na horizontal, da esquerda pra direita, pra onda se propagar. Só que a onda se propaga na outra direção, nessa direção vertical aqui, de baixo pra cima. Isso é o que define uma onda transversal, pessoal. A direção de oscilação do meio pelo qual a onda se propaga é perpendicular à direção na qual a onda se propaga. Um exemplo muito importante desse tipo de onda transversal são as ondas luminosas e as radiações eletromagnéticas em geral. Agora a gente pode falar do segundo tipo de onda dentro do conjunto de classificação em relação à direção de propagação. O segundo tipo são as longitudinais, que de forma contrária é a anterior, em vez das direções envolvidas serem perpendiculares entre si, nessas elas são paralelas. Essa imagem também pode nos ajudar a entender um pouco melhor. Eu fiz o mesmo esquema com uma linha tracejada onde a parte superior a essa linha tracejada azul aqui, né, inclinada, todas essas barrinhas estão em equilíbrio, bem paradinhas, mas as partes baixas não. O que que acontece? Olha só. deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui é o ponto onde a onda se iniciou, bem aqui nesse começo. Aí acontece o seguinte, a barriga que estava aqui ela começa a ir para cima um pouquinho mais, aí continua também um pouquinho mais para cima. Lembra que é bem parecido com a questão anterior, ela se desloca da sua posição de equilíbrio, que é essa linha vermelha que eu fiz agora, e aí em seguida ela começa a descer novamente até um ponto mínimo e assim sucessivamente. Quando ela volta à posição de equilíbrio, olha essa linha amarela mostrando aqui o tamanho do comprimento dessa onda. Esse aqui é um exemplo de onda, de comportamento de uma onda longitudinal, gente. A oscilação ela ocorre na vertical e a onda também se propaga na vertical. Olha só, a oscilação também a gente consegue observar que ela ocorre nessa direção. Observem que aqui a forma como a gente vê os extremos, os picos e os baixos está relacionado ao quanto ela se desloca do equilíbrio também na direção de propagação. E essa imagenzinha pontilhada aqui debaixo demonstra a característica dela, de picos, de amplitude e de um pulso, de uma unidade de comprimento de onda. O principal tipo de exemplo de ondas longitudinais são as ondas sonoras que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho. Tem outro tipo de classificação também, pessoal, que é em quanto ao meio de propagação. Opa, esse ENT aqui não devia estar assim, mas está tudo bem. Quanto ao meio de propagação. Esse P aqui também. Enfim, tem dois tipos de ondas que a gente pode caracterizar. Tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas elas precisam de matéria. Mecânica por quê, gente? Quando a gente estuda as leis de Newton, as equações de velocidade, aceleração, a gente estuda o movimento da matéria. Então, nessa questão de ondas, a gente fala que uma onda é mecânica quando envolve também a matéria. a onda precisa de matéria para se propagar, digamos assim. Como nas imagens anteriores eu mostrei, nas moléculas, a onda se propagava conforme essas moléculas se agitavam. Esse é um tipo de onda mecânica que precisa de um meio material para se deslocar, para fazer uma oscilação e assim essa onda se propagar. E aqui eu disse o que eu falei para vocês sobre a velocidade. Quanto mais denso for o meio material, quanto mais próximo os átomos estiverem entre si, mais veloz será a propagação dessas ondas. Mas, em relação às ondas mecânicas, aqui também tem outro tipo de onda, olha só, de ondas numa mola. Quando a gente oscila uma mola, ela vai se propagar uma onda e esse é um tipo de onda mecânica porque precisa de um meio material para se propagar, que no caso é a mola. Outro de onda, em relação ao meio são as eletromagnéticas. A diferença delas é que elas podem se propagar em qualquer lugar. O vácuo, que é a região interplanetária, não existe matéria, quase nada, mas existem campos eletromagnéticos ali. Esses campos eletromagnéticos estão oscilando o tempo inteiro e é por eles que as radiações eletromagnéticas, como as radiações solares, chegam até a Terra através dessas oscilações nos campos eletromagnéticos que existem no vácuo e em qualquer região do universo conhecido, na verdade. Inclusive, através de líquidos e de gases, de fluidos, no caso. Aqui é ao contrário. Quanto menor for a densidade do meio, maior vai ser a velocidade dessa onda. Quanto menor a densidade, quanto maior a distância entre os átomos, maior a velocidade dessa onda. E aí, se a densidade for zero no vácuo, qual é a velocidade da onda? É a maior que existe. A maior velocidade que existe é a velocidade da luz. Ocorre no vácuo, pois não existe átomos. Então, a onda pode se deslocar de forma contínua e padronizada de acordo com a energia e é a maior velocidade possível. Aproximadamente 300 mil quilômetros por um segundo. E agora a gente vai comentar um pouco sobre as ondas sonoras. Um tipo de ondas muito importante. Todo mundo se comunica através do som. Tem que conversar com todo mundo e assim a gente vai aprendendo e vai ensinando. Pessoal, ondas sonoras, como eu falei anteriormente, elas são ondas mecânicas e também são ondas longitudinales. Por quê? Elas são mecânicas porque elas precisam de um meio material para se deslocar. E elas são longitudinales porque as moléculas do meio se comportam de modo que a oscilação da molécula é também paralela à direção da propagação da onda sonora. Aqui a gente tem duas imagens e a gente pode entender isso um pouco melhor. Esse aqui é um alto-falante, esse de cima e esse de baixo também é um alto-falante. Eles funcionam como? Conforme a gente dá um som para eles soltarem, eles têm uma película aqui, uma superfície que vibra. Aí essa vibração empurra as moléculas de ar mais próximo, só que empurra em uma frequência específica. assim, uma região do ar vai ter áreas mais, as moléculas mais próximas entre si e outras regiões vão ter menos moléculas, justamente porque uma hora essa superfície do alto-falante vai para frente e outra hora vai para trás. E quando ela vai para frente ela cria essas regiões de compressão. Quando ela vai para trás elas criam essas regiões de rarefação. E assim, uma onda sonora se propaga. as ondas possuem comprimentos diversos, mas em geral isso não interfere muito, exceto que existem alguns efeitos de interferência curiosos, como por exemplo que ocorrem com ondas eletromagnéticas, é bem difícil de ocorrer com ondas sonoras, mas enfim, não vou complicar muito isso aqui agora, vamos falar sobre ondas sonoras. Nessa imagem de baixo é a mesma configuração, vibração que faz umas regiões de compressão e outras de rarefação. essa imagenzinha é para a gente entender, olha só, essa região onde tem uma maior densidade de moléculas de ar, tem o pico de uma onda, o mesmo para outra região, o mesmo pico, ou seja, essa imagem aqui, ela denota que os picos estão relacionados com a região de maior pressão na região por onde a onda sonora se propaga. Já esse pico inferior, o vale, ele está relacionado com as regiões de menor densidade, de menor pressão, as moléculas estão mais distantes. Outra coisa também interessante para falar é que elas são tridimensionais, ou seja, quando um som é emitido, ele se propaga tanto para cima quanto para os dois lados, para frente e para trás também. Ela alcança, ela se propaga como se fosse uma esfera, digamos assim. e quanto mais alto for esse som, maior vai ser o alcance de onde vai se poder ouvir esse som. Todo mundo já está intuitivamente, já todo mundo já tem uma compreensão intuitiva disso. Quando a gente faz uma fofoca para alguém, a gente precisa que essa pessoa esteja próxima, porque se ela estiver longe, ela não vai escutar. Ou seja, uma fofoca a gente faz em uma baixa intensidade, fala baixinho, as pessoas têm que estar perto, para escutar o som. Se ela estiver longe, não vai escutar, porque o som vai se dissipando conforme ele se propaga, tá pessoal? E o que que se dissipa é justamente essa segunda grande aqui, a amplitude, tá? A amplitude e o alcance da onda estão relacionados como? O alcance da onda, ele é maior quando a pessoa ou o dispositivo vibra com maior intensidade, quando ele gera uma maior, uma onda mais energética, gasta mais energia para gerar onda. Quando ocorre isso, a amplitude da onda também é maior, tá? A amplitude está relacionada com a energia da onda. E assim, quanto maior a amplitude, maior o volume, tá? Essa grandeza, amplitude, é relacionada diretamente com o volume de um som. Quando a gente aperta o botãozinho do celular para baixar ou diminuir o volume, tá? Para a gente escutar uma música que a gente gosta ou diminuir aquele vídeo bem chato, o stories, né? A gente está modificando a amplitude do som gerado, tá? A gente está diminuindo o volume de alcance desse som. Esse volume, né? Que a gente diz, é justamente a área de alcance audível, a área onde o som vai se propagar e alguém vai ouvir e compreender. Outra característica que a gente pode dizer é sobre a altura do som. Essa altura não é a altura que a gente geralmente fala relacionada ao volume de um som, pessoal. Essa altura aqui é outra. Essa altura aqui está relacionada à frequência. Quando uma frequência é grave é porque a gente diz que o som é um som grosso. E esse som grosso, esse som grave possui uma baixa frequência. As frequências das ondas sonoras que são baixas, as ondas sonoras que possuem frequência baixa são graves, de tenores. Já as ondas sonoras com uma frequência alta são mais finos, mais agudos. É assim mesmo. A altura está relacionada com a frequência e a frequência está relacionada com o quão grosso é algo. Quando a frequência é baixa o som é mais denso, mais grosso. Já quando a frequência é alta ele é mais fino como a voz do Anderson Silva. O timbre é outra característica, mas ele está relacionado muito mais a características físicas do meio material, como por exemplo ondas geradas por cordas de um violão e ondas geradas por cordas de um violino. Mesmo que a frequência seja a mesma, a gente sabe diferenciar o violão de um violino. Isso está relacionado ao timbre. O timbre é uma característica única dos materiais que geram esse som. Cada pessoa tem um timbre diferente porque cada pessoa tem uma garganta única, mesmo que todos falem em uma mesma frequência. Se todo mundo fizesse um coral soltar a letra a nota musical dó, por exemplo, todo mundo ia soltar a mesma frequência, mas todo mundo teria um timbre único. E, pessoal, para terminar essa revisão de hoje, vamos comentar rapidamente sobre o efeito dó. Esse efeito é muito curioso. O efeito que ocorre quando, por exemplo, passam daqueles motoqueiros fazendo barulho na rua. Quando ele está chegando assim, a gente começa a soltar, mas lá vem o motoqueiro, mas aí ele passa da gente e a gente fala, pô, legal, sabe? Justamente isso acontece também com a ambulância. Quando a ambulância está se aproximando assim, fica cada vez mais alto, mais agudo, assim, o som, mas quando ela passa da gente vai ficando mais baixinho, mais difícil de... Não é só pela distância, pessoal, isso tem a ver com a frequência que a gente escuta. Isso é o efeito dólar. Para a gente dar uma analisada melhor nesse efeito, vamos lembrar, as ondas sonoras se propagam nas três direções de forma igual. Ela tridimensional se propaga como se fossem esferas, pessoal? Essa imagem aqui é para a gente compreender isso um pouco melhor, tá? Vamos dizer que essas áreas claras que são as áreas onde as moléculas estão mais separadas, são áreas de rarefações, áreas escuras dessas ondas são as áreas de compressão, onde as moléculas estão mais próximas. E assim, uma onda se propaga de forma igual para todas as direções. Se a fonte da onda sonora estiver parada, tá? Se a fonte sonora dessa imagem aqui estivesse bem no centro, a onda ia se propagar para as três direções com igual velocidade de forma igual, círculos, né, concêntricos. Só que se a fonte estivesse movimentando, como no caso dessa ambulância aqui, a gente pode ver que ela gerou vários círculos, só que não estão com o mesmo centro. O que isso faz, pessoal? Esse veículo aqui anda aproximadamente uns 80 km por hora, assim, no máximo, dentro de uma cidade. Sei lá, por aí. Só que as ondas sonoras se movimentam a 340 metros por segundo no ar, tá? Então, a onda sonora sempre vai estar à frente do carro. Só que se o carro estivesse movendo na direção de alguém, essa pessoa vai ouvir uma frequência maior do que a frequência gerada pelo carro, tá bom? Por isso que quando o carro está se aproximando, o carro de ambulância está se aproximando da gente, a gente está olhando um carro de ambulância se aproximando, a sirene fica mais aguda, porque a frequência dessa onda que a pessoa está ouvindo é maior. A frequência é maior justamente porque as ondas estão com comprimento de ondas menores. Já comento sobre esse lance do comprimento de onda, mas continuando com a relação sobre a baixa frequência, numa situação inversa, onde a ambulância está se afastando da gente, uma pessoa começa a ouvir o som mais grave, porque justamente a frequência que a pessoa escuta é menor do que a frequência gerada, de fato, pela ambulância. Essa imagem aqui é bem instrutiva, mostra que a onda, as ondas geradas consecutivamente estão mais próximas entre si, na região entre a ambulância e o cara, já nessa região aqui, distrai-se da ambulância, entre a ambulância e a mulher, as ondas estão mais separadas. Lembra que eu falei que a velocidade depende principalmente do meio? Então, uma onda sonora vai se mover para as três direções com a mesma velocidade. Só que se a frequência dessa onda aumenta, o cara vai escutar uma onda sonora com maior velocidade, isso indica justamente se a velocidade do som no ar é constante, que o comprimento de onda vai diminuir. Por que, pessoal? Porque, lembra que eu falei, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência sobe, o comprimento de onda desce. E tem duas equações relacionadas com o efeito Doppler, tá? A sós mais simples de simplificar ela que eu trouxe vai ser dessa forma aqui, ó. A gente comentou que entre a fonte sonora e um observador, as frequências são diferentes quando ocorre o efeito Doppler. A pessoa pode ouvir uma frequência maior do que a gerada pela ambulância, se ela estiver na frente da ambulância, ou ela vai ouvir uma frequência menor se ela estiver atrás da ambulância, né? Olha só. Aqui, o cara escuta uma frequência maior do que a gerada pela ambulância. Já nesse caso aqui, a mulher escuta uma frequência menor do que o gerado pela ambulância. Então, como é que a gente pode comparar e relacionar essas frequências? Aqui tem duas equaçõezinhas, tá? Se o movimento for de aproximação, tá? Se a ambulância estiver se aproximando do ouvinte, a frequência que o ouvinte vai ouvir, aqui eu pus como f' a frequência aparente, que é a frequência percebida pelo ouvinte, pelo observador, é mais do que a frequência real do som. A frequência real é a frequência que a ambulância emitiu. Nessa situação, a gente utiliza essa equação assim aqui. A frequência f' que é a frequência percebida pelo ouvinte vai ser igual à razão entre a velocidade do som mais a velocidade do observador se ele estiver se movendo sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte. No caso, a velocidade da fonte vai estar, no caso da ambulância vai ser diferente de zero porque ela está se movendo, tá? Vezes a frequência real do som. já se a frequência do ouvinte for menor significa que a fonte sonora e o ouvinte estão se distanciando, tá? A ambulância está se distanciando da mulher e ela ouve uma frequência menor. Então, a gente utiliza essa equação aqui, que é quase igual a essa equação de cima só que muda os sinais, tá? Em cima o sinal fica negativo, a velocidade do som menos a velocidade do ouvinte sobre a velocidade do som mais a velocidade da fonte e isso vezes a frequência do som original. Tá, pessoal? Aqui é um pouco difícil de explicar essas equações, mas elas às vezes podem criar e aí eu trouxe esses dois resumos aqui para ajudar vocês aí nos estudos. É importante lembrar isso aqui, tá? O principal, se a fonte sonora e o ouvinte estão se aproximando um do outro, a frequência do ouvinte, a frequência que ele vai perceber vai ser mais aguda do que a frequência real. E o oposto, né, se o momento for de distanciamento, de afastamento, aí a frequência escutada pelo ouvinte vai ser menor do que a frequência real. E é isso, pessoal. A revisão de hoje foi isso aí, a gente tomou uma olhada sobre as ondas, as características, as classificações, e dei uma revisada bem rápida aqui sobre ondas sonoras terminando com comentários sobre os efeitos do Oplay. Valeu. e aí e aí e aí e aí e aí